Se você não vai, não vai ficar assim louco, tá indo apagar. Toma! Fala galera, estamos indo ver preço de câmera. Estou pensando em trocar de câmera agora, fazer um upgrade aí no canal, melhorar a qualidade dos vídeos. Eu não acho que a qualidade esteja muito ruim agora, mas é que é uma câmera que eu já estou namorando há muito tempo. E eu já estava querendo comprar faz um tempão e aproveitar agora que abaixou um pouco o preço. Abaixaram uns 50 euros mais ou menos, está em uma super grande oferta. Pelo menos pela internet, eu estou indo na loja física ver se está o mesmo preço da internet com a mesma oferta. E se tiver, eu já vou comprar e se não, eu só vou dar aquela namorada master. Eu costumo namorar muito o produto antes de comprar, mesmo que eu esteja decidido já. Eu alimento muito o coração antes de pegar o produto, porque assim a paixão é mais intensa e dura por mais tempo. É tipo quando você conhece aquela menina e não se entrega para ela. Você começa só a observar os movimentos dela, o cabelo dela ao vento. Você observa ela um dia, dois dias. Depois você observa ela no quinto dia. Você já sabe quem ama essa menina, mas você fica enrolando mais um pouquinho. Enrola um mês, dois meses, até que você vai lá e se declara. É eu comprando a câmera, entendeu? Né amor? É. Tchau. 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 Acabei de sair do mediamark que não tem o modelo de câmera que estou procurando. Agora eu estou no Carrefour, vamos ver se tem aqui. Ixi, aqui não tem quase nada. O negócio vai ser continuar procurando pela internet mesmo. Acabei de perguntar para o cara, não tem mesmo. Fala galera, bom dia Tamo indo cortar o cabelo do Maikito Que já tá na hora, já fazem 3 semanas Que a gente cortou o cabelo dele, mais ou menos 3, 2 ou 3, não, cresceu rápido Apesar que da última vez A gente não cortou muito, foi um corte Meio que na tesoura ali, só pra Dar aquela paradinha básica Pra dar um pouco de forma Mas cresceu rapidão, dessa vez a gente vai fazer Um corte mais padrão, assim, com a lateral Mais aparada, em cima na tesoura Pra ficar mais style Mas eu sou style Eu sou style de qualquer cabelo Eu sou style Ele soa demais O cabelo sempre tá molhado É, tá muito calor agora aqui Agora é verão E toda hora ele tá suando Fica jodinho O cara dele Fica jodinho 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 Se inscreva. 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 Vamos observar. Se inscreva. E... 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 E...